e é hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e hoje a gente vai mostrar assim ó novidades que chegaram na fábrica gente chegou tanta novidade de óculos solares óculos de grau sabe aquele óculos assim com muito estilo pois é nós encontramos na fábrica dos óculos eu amo o bom gosto do Gustavo do Mateus deles que fazem a curadoria da fábrica dos óculos e procuram trazer sempre o que tem de mais moderno quem é clássico também encontra os clássicos lá encontra clipom enfim é uma infinidade de marcas e de estilos que não tem quem não se ache por lá a fábrica dos óculos também tem aqueles técnicos em ótica que são super competentes eu nunca vi ninguém nesses anos todos que eu comunico a fábrica dos óculos para vocês fazer uma reclamação da fábrica dos óculos a gente só ouve elogios as pessoas que sabem que estão indo na fábrica dos óculos sabem que estão pagando um valor justo e que estão com um produto de super qualidade a fábrica dos óculos possui também laboratório próprio muita rapidez na entrega e claro trazendo novidades toda semana para vocês quer aproveitar e fazer uma boa compra na fábrica dos óculos a fábrica dos óculos até o dia 30 de julho está dando 50% de desconto em qualquer armação e você pode parcelar com esse desconto em até 10 vezes no cartão não pode ser melhor não é não pode ir até a fábrica dos óculos a fábrica dos óculos vai até você através do atendimento domiciliar domiciliar se você tiver a receita em mãos não esqueça o atendimento domiciliar se tiver a receita em mãos a fábrica dos óculos cana berlim de encontro com a rua nova iorque é uma quadra da benjamin constant E aí E aí E aí E aí E aí E aí